Uma alternativa era fazer uma companhia que servisse aos acionistas, controladores, de capital fechado, de capital entreaberto. E ela seria muito boa para nós, por uma geração, talvez, mas eu não sei se no longo prazo seria. A outra alternativa seria fazer uma companhia que saísse do século XXI mais forte do que entrou no século XXI. E que foi o caminho escolhido pela família. Caminho que foi facilmente escolhido pela família porque foi no racional. O que torna a companhia mais forte, cria mais valor para os acionistas. A dificuldade veio na hora do que fazer. E eu tive que fazer também a minha parte. Eu nasci e me preparei a vida inteira para ser o presidente da companhia. Me tornei o presidente da companhia e logo em seguida eu brinco que eu cometi um harakiri profissional. Porque eu deixei de ser CEO para me tornar, no caso da Suzana Papel, presidente do conselho. E foi uma decisão muito difícil. Eu tive que falar com o travesseiro mais de uma noite. A negociação, o que eu aprendi é que a negociação com si próprio é a negociação mais difícil que existe. Isso é ótimo, muito bom. Porque, again, isso só shows você, e isso é algo que eu também descobriu em minha profissional e minha vida e minha vida sobre os últimos 35 anos, é que a maior dificuldade de negociação é o outro lado, 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 o outro lado. Mas, no final, o maior desafio, o maior desafio, o maior desafio para nos conseguir o que queremos, é a nossa vida. E a nossa vida, o primeiro negociação, começa aqui. É a pessoa que nós olhamos em um dia em um dia cada dia. E parece que, por ter que a gente com você primeiro, você foi capaz de ter que a gente com outros para o benefício da empresa, para a empresa toda, e todos os benefícios.